Nascida há 14 anos, a FBIS é uma agência que vem fazendo diferença. E nós queremos saber um pouco mais, inclusive a sua história anterior. Está aqui com a gente Roberto Grossmann, que é CEO da FBIS. É bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu falei que a agência começa um pouco antes. Ela não nasceu com o nome FBIS. Eu gostaria que você falasse a respeito da fulano.com. De quando começou, de quando terminou. Em 1999, a gente tinha uma ideia, uma ideia diferente. A internet naquela época estava começando no Brasil. E a gente já enxergava o potencial da internet como uma plataforma para fazer comunicação, fazer propaganda. E a gente enxergava como o grande diferencial da internet, desse meio, a forma de fazer propaganda personalizada. Porque a gente sabia que todos os dados, todas as informações poderiam ser utilizados para fazer comunicação, fazer propaganda. Então a gente pensou como a gente vai fazer com que as pessoas deem essas informações para nós. E criamos então o site fulano.com.br, que foi um dos primeiros grandes sites focados no consumidor no Brasil. E que ele usava, através de jogos de perguntas e respostas, que a gente chamava de quizzes no site, para as pessoas responderem várias perguntas sobre elas. Elas se cadastravam, respondiam perguntas. E a gente ia construindo um grande banco de dados, conhecendo essas informações das pessoas. E com isso a gente conseguia fazer propaganda personalizada. A gente, nossa forma de gerar receita, era através de vender publicidade. O que acontece é que grande parte dos nossos anunciantes, na época, eram empresas de internet. E o que aconteceu foi que com o estouro da bolha, em 2000, final de 2000, 2001, muitas das empresas acabaram diminuindo os seus recursos e seus investimentos na sequência. E com isso, boa parte dos nossos anunciantes diminuiu muito o investimento. E a gente teve que achar outra forma de gerar receita. Então, daí que surgiu a FBIS, mas o site, a gente continuou durante um bom tempo com o site e com a FBIS. E os dois negócios foram em paralelo, até que por volta de 2006, 2007, a gente deixou de focar nos sites e realmente aumentou o foco na FBIS, que é o nosso negócio hoje. Bom, nós tivemos aí, durante um bom período, uma agência focada no digital. Mas em 2012, vocês passaram para uma comunicação integrada. Foi essa a transição mesmo, o chegar de anunciantes que fez essa transformação? Naquela época, em 2010, 2011, a gente já enxergava que o futuro da comunicação ia ser integrado. A gente tinha construído um histórico de sucesso como agência digital, já era uma das maiores agências digitais do país, mas a gente queria mais e a gente enxergava que o futuro da comunicação seria integrado. Então, a gente começou a dar os passos para construir essa história. E a gente foi investindo internamente em pessoas, em ferramentas para isso, principalmente. Montamos uma área de planejamento mais forte, começamos a trazer gente de mídia também, que conhecia a mídia offline e dos outros departamentos também. E a gente ganhou nosso primeiro cliente de comunicação integrada, que foi a Motorola, que está com a gente até hoje, e com eles realmente a gente começou a colocar na prática essa visão de comunicação integrada. Isso veio vindo ao longo dos anos, até que no começo de 2014, quase dois anos atrás, a gente resolveu dar o último passo nesse caminho, que era construir uma área de criação que tivesse o porte das grandes agências do Brasil. Trouxemos o Guilherme Jahara para ser nosso CCO, e junto com ele uma equipe bastante capacitada, bastante grande. E demos esse último passo que faltava para realmente nos posicionarmos como uma agência de comunicação integrada, que é o que a gente é hoje. Bom, a cereja do bolo cresceu. E aí o grupo WPP chegou junto com vocês. Conta essa história. Na realidade, o grupo WPP já tinha tido uma conversa com a gente, um interesse de comprar FBs, ou de comprar uma boa participação para uma das empresas do grupo, mas a gente queria mais. A gente acreditava e acredita, e hoje acho que boa parte realizado, que a gente poderia construir nosso caminho, nosso futuro, de uma forma independente aos grupos internos da WPP, ou de qualquer outro grande grupo, na realidade. Então, a gente teve algumas propostas, e a gente falou, não, a gente aceita vender, é um momento interessante para a gente fazer parte de um negócio maior, mas desde que a gente mantenha a independência de atuação e de gestão do negócio. E eles aceitaram isso. Então, a gente conseguiu essa condição que a gente queria bastante. Por outro lado, o grupo agrega bastante coisa. Agrega uma capilaridade muito grande em termos de atuação geográfica. A gente, por exemplo, abriu uma área específica de mobile nos Estados Unidos, uma época. A gente teve um tempo em escritório em Londres para atender alguns clientes. Tudo isso foi possibilitado por fazer parte do grupo. E, além disso, também uma série de outras ferramentas, pesquisas, etc. Então, a gente resolveu que fazia sentido e fizemos esse acordo com eles em 2011. Eles compraram 70% da agência. Bom, nesses últimos anos, vocês tiveram muitos prêmios. Quais seriam esses destaques que você faria, além de grandes produções? A gente teve, realmente, bons prêmios. Como eu falei, a gente, em 2014, fez um investimento grande em criação. E esses resultados começaram a aparecer, né? Esse ano, a gente ganhou nossos primeiros Leões em Cannes. Ganhamos dois projetos. Um trabalho feito para a Pernod Ricard e um trabalho feito para a Saraiva, também. Curiosamente, os dois foram em áreas e categorias que não são digitais. Um foi em press, outro em outdoor. Mas isso mostra, realmente, nossa capacitação como uma agência de comunicação integrada. Ganhamos o F também, que, para a gente, como a gente sempre teve muito foco no resultado, o F, para a gente, sempre foi aquele prêmio que a gente, um dia, se fosse ganhar o prêmio, seria o F. Ganhamos o F com o Motorola, com uma campanha muito interessante do lançamento do Moto E. Por isso, decidimos mostrar que o Moto E não é só um smartphone acessível. Ele é uma ferramenta que transforma o comum no incrível. Afinal, o incrível só acontece com quem compartilha. Quais são os próximos passos? Qual é a visão para 2016? O nosso grande foco é continuar essa migração de uma agência digital para uma agência de comunicação integrada. Hoje, já uma boa parte, um terço dos nossos clientes são clientes de comunicação integrada. A gente quer continuar avançando nesse caminho, mas sem abrir mão do digital, que é uma fortaleza muito grande e um grande diferenciador nosso. Muito bom, Roberto. Obrigado pela sua presença. Sucesso sempre. E até a próxima vez, com certeza. Ok, muito obrigado a você. Assim é a FBIS. Uma agência aberta ao novo, como as ideias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho